Com um mercado cada vez mais exigente e competitivo, a Valecom, que você conhece agora, é mais do que uma empresa contábil, é parceira de negócio. Fundada em 2003, a Valecom, a assessoria contábil e empresarial nasceu de um sonho de duas profissionais, Vera e Janaína. Nós éramos na época recém-formadas na Faculdade de Ciências Contábeis e com um desejo muito grande de se tornar uma empresa consolidada no mercado, prestando serviços de qualidade e que a gente nos tornássemos uma empresa de sucesso. A Valecom, desde a sua fundação, quando constituímos, eu e a Janaína, a nossa preocupação sempre foi prestar um serviço de qualidade. E aí, no passar dos anos, fomos buscando a qualidade. O tempo procurou de dar a resposta. Hoje são 14 anos de atuação com uma carteira de mais de 100 clientes e 15 colaboradores. A empresa tem sede em São José dos Campos, atua em todo o vale e também na capital, graças à credibilidade, confiança e também à fidelização dos clientes. O empresário, ele pretende mudar de ramo ou ele quer aumentar a gama de negócios dele, ele encontra aqui na Valecom toda a assessoria que ele precisa, todo o apoio. A gente sempre busca ajudar os nossos clientes nesse sentido e temos clientes fidelizados há mais de 13 anos. A Valecom presta assessoria completa em todas as áreas, entre elas, fiscal, trabalhista e contábil. E atua principalmente na indústria, comércio, serviço e o terceiro setor. A pessoa que deseja empreender, ela vai encontrar aqui na Valecom todo o apoio e tudo o que ela precisa para construir o seu negócio. E também para a manutenção da contabilidade mensal. Nós vamos cuidar da parte de tributos, vamos cuidar da sua folha de pagamento. Nos últimos dois anos, a Valecom recebeu o certificado PQEC, Programa de Qualidade das Empresas Contábeis, que atesta justamente a excelência dos serviços prestados pela empresa. É um programa de qualidade destinado para as empresas contábeis. Isso garante para o nosso cliente que o nosso serviço é feito com qualidade e que ele pode, com certeza, confiar no nosso trabalho. Um outro ramo de atuação é a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física. A empresa também presta assessoria para quem tem dúvidas na hora de prestar contas com a receita. Tem vários aspectos que incluem a questão da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física, como por exemplo, no caso de um espólio, falecimento, precisa fazer a declaração, na partilha de bens. E vários detalhes que o contribuinte muitas vezes não se atenta. E quando vai se atentar, já é tarde. Mas a Valecom pode auxiliar as pessoas, as pessoas físicas, a se programarem no sentido de organizar a documentação, saber tudo o que precisa declarar para não ter problema com o fisco depois.